Olá, o TV Jornal desta terça-feira, 30 de abril, já está no ar com as principais notícias de Votuporanga e região. Confira os destaques de hoje. Unifev em festa, comemora quase seis décadas de referência e ensino. Alunos do curso de farmácia da instituição realizam feira de plantas medicinais e curso de pedagogia expõe biomas brasileiros. E ainda, a Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga está com inscrições abertas para o programa emergencial de auxílio-desemprego. Casos de dengue e arbofirozes continuam crescendo em Votuporanga. E a Secretaria da Saúde faz um alerta para golpe por telefone solicitando documentos da população. Tem ainda a previsão do tempo e as vagas de emprego para Votuporanga e região. Isso e muito mais a partir de agora no TV Jornal, que já está no ar. Em Votuporanga, a Polícia Militar deteve um casal por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na sexta-feira. Durante patrulhamento pelas imediações de um bar, a equipe foi verificar reclamações de som alto, tráfico de drogas e aglomeração de pessoas. Os policiais avistaram um carro prata associado a um conhecido traficante. Após tentativa de fuga, o veículo foi parado e, durante a revista pessoal do condutor, foram encontradas em sua pochete duas porções de rachixe, atualizando 11,7 gramas, dez comprimidos semelhantes a êxtase, pesando 10,3 gramas e um frasco de maconha gourmet de 24,7 gramas. Com a passageira, foram localizadas duas porções de maconha, pesando 10,8 gramas, que ela mesma entregou aos oficiais. Na delegacia, o condutor teve sua prisão confirmada e a passageira foi ouvida e liberada. O veículo foi recolhido administrativamente por modificações ilegais e falta de visibilidade na placa traseira. Informações da Polícia Militar. Um motorista morreu ao bater de frente contra um caminhão boiadeiro em Ponta Linda. O acidente ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira, na rodovia Eliezer Montenegro de Magalhães. Segundo a polícia rodoviária, Gustavo Ribeiro de Souza, de 26 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local. O motorista do caminhão com placas de bilac foi socorrido com ferimentos leves e a passageira com ferimentos graves. A pista precisou ser interditada para retirar dos veículos, mas já foi liberada. A perícia foi acionada e as causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil. Informações do G1. Hoje, a Fundação Educacional de Votoporanga está completando 58 anos de atividades educacionais. Durante esse período, a instituição cresceu e se tornou referência desde o ensino infantil até o superior. Confira nesta reportagem um resumo dessa história de desenvolvimento e sucesso. São 58 anos marcados por inúmeros desafios e conquistas que comprovam a excelência do trabalho realizado pela Fundação Educacional de Votoporanga. Teve início em 1966, quando foi criada sob forma de autarquia pública com o nome de Faculdade de Ciências e Letras de Votoporanga, que na época oferecia três cursos de graduação, Ciências, Letras e Pedagogia. Em 1970, a Faculdade passou a ser mantida por uma Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, a Fundação Educacional de Votoporanga. A mudança trouxe mais dois cursos à instituição, Ciências Contábeis e Administração, dando origem à Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Votoporanga, a FACICA. Hoje, são mais de 50 cursos entre graduação e pós-graduação, além de diversos serviços prestados gratuitamente à comunidade. O presidente da Fundação Educacional, Douglas Janot, destaca que ao longo dessa história de sucesso, a Unifeb se transformou em referência entre instituições de ensino superior do país, focada no desenvolvimento pessoal, social e profissional de seus estudantes. É sempre um motivo de grande satisfação comemorar o aniversário da Unifeb. Agora são 58 anos e a gente fica muito feliz. Por quê? Porque a Unifeb, ao longo desse tempo, ela vem transformando vidas, né? Essa qualidade do ensino que a gente oferece, essa estrutura toda que a gente tem, ela realmente muda a vida das pessoas. A gente vê tantos alunos que passaram aqui, hoje, brilhando no mercado de trabalho, Danilo. Isso é um motivo de orgulho e de satisfação, né? Saber que a Unifeb está transformando vidas. Parabéns, Unifeb. A Unifeb possui cerca de 40 mil metros quadrados de área construída, com dois campos, centro e cidade universitária. São cerca de 40 laboratórios, além de bibliotecas, complexo esportivo, jurídico, entre outras, como explica o reitor Oswaldo Gastaldon. É o que nós temos aqui na Unifeb, uma equipe maravilhosa, e essa história é construída, baseada também na história de pessoas. Então, nosso recado, em primeiro lugar, é o nosso agradecimento, né? Muito obrigado por toda a dedicação, por todo o comprometimento, e que a gente continue junto por muito mais tempo, porque a história continua e ela precisa ser construída a cada dia. Daí a importância de todos aqueles que estão conosco. Outro orgulho da Fundação Educacional é o Colégio Unifeb, que oferece estrutura de universidade para os alunos que fazem parte da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. A diretora, Adriana Naime, também faz parte dessa história como aluna, professora e agora diretora. Seu pai, o saudoso empresário Davi Mendonça Pontes, foi um dos presidentes da FEB. Comecei como professora, como docente aqui no Colégio Unifeb, em 1995. Então, 29 anos da minha vida foram aqui dentro, e vendo todas essas mudanças, o crescimento, o quanto foi aprimorado, não só a parte estrutural, mas a humana. Os profissionais que se dedicam, que se capacitam, a preocupação com a comunidade, a preocupação com o crescimento humano. O professor e coordenador do curso de Educação Física, Walter Briguente, trabalha na instituição há 25 anos e é coordenador há 22. Ele fala com orgulho a satisfação de fazer parte dessa história de sucesso. Pode nos permitir ser o que somos hoje, uma instituição cada vez mais séria, respeitada na região, e quem participa disso, quem vive a história, sabe disso, dá muito orgulho dia a dia, mês a mês, e construindo algo junto com a Unifeb, porque a gente faz parte desse pedacinho, e com certeza, de alguma forma, nós contribuímos também, como também a Unifeb nos permitiu ser o que somos. Então, eu só tenho a agradecer, eu tenho que cumprimentar essa instituição séria, maravilhosa, eu tenho orgulho enorme de fazer parte. Além de contribuir com a formação profissional, a Unifeb tem papel fundamental no desenvolvimento educacional da região noroeste paulista e até de outros estados. A instituição recebe todos os anos centenas de jovens de várias cidades em busca de um futuro profissional brilhante. O reitor pró-acadêmico Anderson Bençal fala sobre a importância dessa integração com os municípios vizinhos e também da sua trajetória como aluno, professor e agora como pró-reitor. A gente preza pelo compromisso de oferecer o melhor na sala de aula. Então, essa perspectiva de formar bem profissionais que depois vão atuar na nossa região e até em outros estados faz a gente olhar para a nossa missão e ter orgulho que a gente está cumprindo ela, que é educar com excelência. Ainda falando sobre educação, alunos da área do curso de farmácia da Unifeb colocaram o que aprenderam em sala de aula em prática. Eles realizaram uma feira de plantas medicinais. Vamos ver. Alunos do primeiro ano do curso de farmácia da Unifeb realizaram uma feira na entrada da instituição para expor os benefícios das plantas medicinais além de destacar exemplos históricos de culturas que usam essas plantas há milênios. Visto que a disciplina traz todo o contexto histórico de quando iniciou os medicamentos desde a época dos boticários até os farmacêuticos no dia de hoje e tudo iniciou pelas plantas através dos fitoterápicos que eles faziam nas farmácias, drogarias e nas boticas antigas. Então, hoje eles trouxeram as plantas para mostrar óleos, chás, o que pode ser os benefícios e os malefícios também das plantas. O agrião, hortelã e lavanda, por exemplo, são plantas medicinais comuns de se encontrarem em jardins domésticos e trazem vários benefícios. A gente trouxe a planta lavanda e ela traz benefícios para combate à ansiedade, à insônia, ao tratamento de toda a pele, tratamento de lesões, queimaduras do sol, ansiedade. Eu trouxe a planta hortelã, ela é muito utilizada em chás e também em temperos de alimentos. Tem uso digestivo, é utilizada também na aromoterapia com óleos essenciais para dores de cabeça e dores musculares. Os principais benefícios que o agrião traz para a gente é principalmente a sua ação anticongestionante, além da sua ação antioxidante, ajuda a dar uma desinflamada no corpo, aliviar as vias aéreas com a secreção, ajuda a liberar mais secreção. Ele também ajuda na prevenção da anemia, fortalecimento dos ossos, doenças crônicas, respiratórias. A forma de preparar varia, podendo ser consumidas como chás, tinturas e óleos essenciais. O jeito correto faz toda a diferença para obter um bom resultado. Mas atenção, é preciso conhecer bem as plantas para não errar e se intoxicar. Nós sabemos que o medicamento pode ser ou benéfico ou maléfico, depende de tudo da dose e de como é extraída. Então isso é muito importante para eles trabalharem isso na ativa e aí na prática. E os alunos de pedagogia da Unifev também realizaram uma exposição sobre biomas do Brasil e nós acompanhamos. Alunos do quinto e sétimo períodos de pedagogia apresentaram o trabalho sobre biomas brasileiros na biblioteca da Unifev. Esse trabalho faz parte da disciplina de metodologia do ensino de ciências. Os temas hoje abordados dentro de cada bioma são o clima, a fauna e a flora de cada bioma. Como nós temos aí biomas muito ricos em biodiversidade, então eles vão estar explanando aí para os nossos alunos conhecimento sobre cada tipo de bioma. Os alunos fizeram pesquisas e montaram maquetes para colocar em prática o que aprender em sala de aula e passar todo esse conhecimento para quem veio visitar. Quando a gente traz a experiência para você estar explicando para os outros como que ela é, o que ela tem, então a gente adquire mais conhecimento, porque isso faz com que você estude mais sobre isso. A gente fez o bioma da Caatinga, então a gente pesquisou mais, agora a gente pode transmitir isso que a gente pesquisou para os outros. E com isso a gente aprende. A Unifev tem uma excelente oportunidade para os eletricistas e técnicos em refrigeração. Tem processos seletivos de contratação desses profissionais. As inscrições são realizadas no site unifev.edu.br na aba Editais. Boa sorte aos candidatos. Vamos saber quais são as outras oportunidades de trabalho para Votoporengue Região no nosso quadro Teleemprego. O Posto de Atendimento ao Trabalhador em Votoporanga tem vagas disponíveis para Auxiliar de Almoxarifado Auxiliar de Produção Operador de Empilhadeira Retificador Ajudante Geral Pedreiro Servente de Pedreiro Soldador Serralheiro Serviços Gerais E Vendedor Externo O Pátio fica localizado no Centro do Empreendedor na Rua Barão do Rio Branco, número 4497 O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das nove da manhã às três da tarde Acesse o site empregavotu.com.br Cadastre já seu currículo e concorra às vagas Na Santa Casa de Votoporanga tem vagas para Auxiliar de Enfermagem Técnico de Enfermagem Enfermeiro Assistencial Auxiliar de Limpeza Votoporanga E Cozinheira Se você ficou interessado em viajar seu currículo para Trabalhe conosco arroba SantacasaVotoporanga.com.br A Associação Comercial de Votoporanga tem vagas disponíveis para Vendedora Marcineiro Analista Contábil Auxiliar de Saúde Bucal Faxineira Soldador Cobrador Eletricista Estoquista Assistente Financeiro Auxiliar de Expedição E Caixa Se você ficou interessado em viajar seu currículo para emprego arroba cvnet.com.br Ou envie pelo WhatsApp 17981320022 A ACV fica na Rua Mato Grosso Número 3549 Quase Esquina com a Pernambuco O atendimento é de segunda a sexta-feira Das 8 da manhã às 6 da tarde A Escritaria Municipal de Administração de Urânia informa que estão reabertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível superior, com vaga para estudantes do curso de Direito. Vamos ver! O aluno interessado deve estar matriculado a partir do primeiro semestre de Direito. Irá receber uma bolsa auxílio no valor de mil reais para uma jornada de 6 horas diárias. A inscrição pode ser feita até o dia 30 de abril no passo municipal quanto pelo e-mail administração arroba urânia.sp.gov.br Não perca esta oportunidade! As informações completas constam no edital disponível no Diário Oficial Municipal através do site da Prefeitura Municipal de Urânia urânia.sp.gov.br Nosso assunto agora é saúde Os números da Dengue e Votoporanga continuam aumentando Vamos acompanhar os dados do último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde De acordo com a Secretaria, o município já registrou 2.663 casos positivos de dengue Além disso, são 4.011 que estão em investigação e 5 óbitos confirmados Já a chikungunya foram registrados 9 casos positivos, 8 estão em investigação Em Votoporanga, o ambulatório exclusivo para atender pacientes com sintomas de dengue fica na unidade de saúde conhecida como Dona Nina, no bairro Pozo Bom Os atendimentos são durante os 7 dias da semana inclusive em feriados das 7 da manhã até a meia-noite Mesmo com a criação do ambulatório exclusivo para dengue a unidade de pronto atendimento UPA e Mini Hospital do Pozo Bom continua atendendo normalmente A Secretaria da Saúde alerta para golpe de falsa ligação solicitando documentos e diante das denúncias a Secretaria registrou boletim de ocorrência Malu Marques explica para a gente essa situação Vários moradores andam recebendo falsas ligações onde a gravação inicia com o nome da própria pessoa e dizendo ser a Secretaria da Saúde além de pedir documentos pessoais como CPF No entanto, a Secretaria não entre em contato com os cidadãos dessa forma Por isso, fiquem atentos e na dúvida de golpe entre em contato com a Secretaria da Saúde ou com a unidade de saúde do bairro para confirmação Cuidado! Para mais informações ou caso de dúvida o telefone da Secretaria da Saúde é o 17-3405-9787 A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo e também as notícias do mundo esporte O treinador Rogério Correia assina a renovação de contrato com o Clube Atlético Volto Poranguense O intervalo é rápido, eu aguardo você! Voltamos com o TV Jornal e agora vamos saber como fica a previsão do tempo De acordo com o portal Climatempo essa terça-feira continua com sol e muito calor Não há previsão de chuva Em Valentim Gentil temos máxima de 34 e mínima de 23 graus Umidade máxima de 67% e mínima de 35 Em Polônia máxima de 35 e mínima de 22 graus Umidade máxima de 65 e mínima de 34% Em Pedranópolis máxima de 36 e mínima de 23 graus com umidade máxima de 66 e mínima de 36% Aqui em Votporanga os sermônios marcam máxima de 36 graus e mínima de 22 No momento temperatura é de 32 graus e a temperatura máxima de 36 graus será às 4 da tarde Já a umidade do ar tem máxima de 66 e mínima de 34% A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votporanga comunica a todos que estarão abertas inscrições para o Programa Emergencial de Auxílio e Desemprego Votporanga em Ação 1 e 2 Confira como participar O programa tem o objetivo de reinserir pessoas vulneráveis no mercado de trabalho Para participarem do Votporanga em Ação 1 a pessoa deve ter entre 21 e 70 anos E do Votporanga em Ação 2 entre 18 e 70 anos Além de estar em situação de desemprego e residir no município nos últimos 2 anos Para se inscrever os interessados devem ir pessoalmente na Secretaria de Direitos Humanos que fica na rua São Paulo número 3741 das 7 e meia da manhã às 3 da tarde e apresentar os seguintes documentos RG, CPF, carteira de trabalho título eleitoral e comprovante de residência atualizado não perca O telefone para mais informações é o 17 3422 2770 Nosso assunto agora é o CAVE O treinador Rogério Correia assinou a renovação de contrato com o Clube Atlético Votporanguense por mais um ano até o término do Paulistão A2 de 2025 Após levar o clube à vitória no Paulistão deste ano a diretoria reconheceu seu talento e liderança garantindo sua presença para a Copa Paulista e o próximo desafio na A2 Com o apoio fervoroso da torcida Correia conquistou o acesso nesta temporada consolidando sua importância para o clube Veja o vídeo divulgado pela diretoria do clube com esse anúncio Vamos acompanhar O torcedor alvineiro o torcedor do CAVE a gente comecei a denunciar que a gente já via conversando com o Rogério em nenhum momento eu tenho certeza que o Rogério pensou de sair do CAVE mesmo em nenhum momento a gente também pensou de pensar o Rogério em discutir o acesso do OVS o trabalho dele é muito certo o trabalho dele é muito bem feito junto com toda a poluição técnica e hoje, na hora de manhã a gente tinha uma conversa que ele vai sair para tirar uns dias de pênis e a gente acertou com ele o contrato de mais um ano com a Copa Paulista com os cariadores com o Rogério confirmado aqui nosso trabalho já tinha começado, né professor? e a gente ficou muito feliz em saber que você vai ficar com a gente abriram longe outras propostas mas, como diria o professor do Xemuda acreditando no famoso projeto Sim, muito feliz, motivado honrado mais uma vez pelo clube também tenho certeza que a gente dar essa continuidade vai ser importante para o clube vai ser importante para mim também pela minha carreira e se Deus quiser fazer uma grande Copa Paulista eu ganho aqui a dois também tenho certeza que o clube é... projetando aí, quem sabe um futuro de alma vamos trabalhar para isso e ontem a Federação Paulista de Futebol realizou uma cerimônia de premiação para os destaques da Série A3 e o CAVE, é claro se destacou mais uma vez o jogador Wander Jr. foi eleito o melhor atacante do campeonato e o Frank o melhor lateral esquerdo parabéns aos jogadores e o TV O Jornal fica por aqui muito obrigado pela sua companhia e um ótimo feriado Música 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 Música